A gente vai começar o nosso programa com essa figura sensacional que tá conquistando, pode ser vindo, viu, Luinha? Tá conquistando muitos seguidores na internet. São mais de 260 mil pessoas curtindo, comentando as postagens deste menino aqui. Vamos lá? Ó, Bialjampa aí, gente! Bialzinho! Bialjampa! Figuraça! Figuraça! Gente, desde que ele chegou aqui, é uma energia muito boa que ele colocou pra gente. Eu espero que ele passe essa mesma energia pra vocês aí, viu? A gente, inclusive, separou alguns vídeos seus, tá? Pra gente ir começando a mostrar pra galera de casa. Eu acho quase impossível alguém aqui da Paraíba não ter te assistido ao menos uma vez na vida, mas se alguém ainda não conhece esse moço, vai conhecer agora esses vídeos dele, que é assim... A primeira agora, vamos pro primeiro logo. A primeira, vai! É uma dica... Aproveitando aqui um recadinho pra vocês, que comem a carne gorda, a carne gorda não deixa a pessoa ficar velha. Ah, é por quê? Porque morre antes. Danado! Essa dica... Essa dica... Ela saiu da sua cabecinha... Saiu. Saiu da sua... Os seus vídeos... Você bola isso como? Tem a ajuda do pai, da mãe, ou tudo vem de você mesmo? Não, vem de mim mesmo. E é? Vem de você mesmo. De onde você teve essa ideia de começar a fazer esses vídeos? Desde pequeno. Desde pequeno? Desde pequeno. Agora que você cresceu, né, bastante, já tá com quase o quê? Seis anos, sete anos? Quantos anos? Oito. Oito anos. Ah, um homem. Tá vendo? Já é uma dúvida. Pois é, olha o Instagram dele aí, mais de 260 mil seguidores. O pessoal fica mandando muita mensagem pra você. Como é que é esse negócio aí no Instagram? É, o pessoal fica mandando mensagem, muita, muita mensagem. Que tipo de mensagem o pessoal manda pra você? Vem, me divulga. Olha aí! Biel, Biel, como é que tá o coração, esse sucesso todo? Já tá muito, já tem muita namorada, muita menina aí atrás de você, Biel? Tá, vai, sai não. Oi? Acho que sim. A gente tá falando isso, os pais dele tão aqui, ó, atrás da câmera. Acho que sim, não tenho certeza. Mas não tá escutando, não. Acho que sim, pense que não, ou não tenho certeza, ou tem? Tenho certeza. Pois é. Muitas. Sabia, muitas, inclusive, muitas. No perfil dele, tem assim, monitorado 24 horas. É. É porque os pais ficam de olho o tempo todo, é? Não, monitorado 24 horas só pra... Por, por enfeitar, minha mãe, é o que é. A gente tem mais vídeos dessa figura aqui, né? Tem, olha. Ele participou do desafio dos 10 anos, só que ele só tem 8. Então, ele pegou o vídeo daqui a 10 anos como ele vai estar. Vamos ver. Isso aqui é o objetivo de vida, viu? Eu vou, 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 eu vou. Chegou final de semana e você não quer sair. Vamos fazer pra dançar agora? Biel, daqui a 10 anos. Vamos. Você dança pra gente? Você dança? Você dança? Bora. Ele trouxe uma música aí, foi, produção? Foi isso? Tá na ponta? Solta a música. Vem, Biel, chega aqui. Bora, chega junto. O palco é seu, vai. Vai. Arrasa. Pode sair aqui no meio, no meio, no meio. Dá-lhe. Lincoln e duas medidas. Ele vai dar essa larraba. Quero ver. Tenta aí você de casa fazer igual a ele. Peraí, 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 peraí. Vocês querem sofrer sua fuleiragem? Um, dois, três, quatro. Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas. Daniela, Isabela, Mariana, quer que cá? A morena, a patricinha, a loirinha, empinar. Se sozinha é problema, imagina se juntar. De tsunami, terremoto, o mundo vai escapar. Quando elas descem, jogando a raba sem parar. Quando elas viram, e viram, e viram, e viram, e viram, e viram, e jogam. E o quê? Sensacional, Biel. Agora você disse, você me mandou um direct essa semana, um vídeo, ele mandou um vídeo, viu, com o direct. E o que foi que você disse? Que a gente ia quicar muito. Foi. Como é que Kika? Vai ensinar a quicar, é? Vou. Bora. Essa eu deixo pra você. Eu vou até tirar o sapato, porque não tem condição. Bora. E eu desafio você também. Oi, oi, oi. Foi ele, viu? Tem que ser os três. Tem que ser os três, vai. Vai, diga aí, como é que faz? A gente fica assim, a primeira coisa. Postura. Postura. Aí. Vai descendo. Vai rebolando. Vamos descer lá embaixo, aí. Ai, meu filho! A rebola agora. E a mão, aí. Muito bem, Biel, danado. Sendo aqui um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que ter fôlego aí até o fim do programa, viu? Agora, até eu cansei agora. Foi, né? Você vai ficar até o fim do programa com a gente, viu? Vai, porque você vai, eu sei que você tá treinando. Tá? Bastante. Bastante. Tá fazendo dieta? Com certeza. Pronto. Mas hoje pode? Hoje pode? Hoje eu... Vai abrir uma sessão? É, eu vou abrir uma sessão. Então, pronto. Sim, eu só quero dizer uma coisa. Me perdoe minha personal, me perdoe minha nutri. Não me xinguem, tá? Só quero... Só me alimentar. É pela profissão. É artista, né? Passa por essas coisas, né, Riel? Então, pronto, tudo certo, tudo liberado. Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar os super alimentos. Super alimentos não, os... Alimentos gigantes. Alimentos gigantes. Agora a gente vai...